Olá, seja bem-vindo ao canal Fisikei. Eu sou o professor Tales e eu te ensino tudo sobre física para a sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2023 e se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão fala aqui de uma brincadeira de transmitir o som de um lugar para o outro usando essas duas latinhas e um barbante. E a questão até afirma que o Cebolinha e o Cascão percebem que o som pode ser transmitido através do barbante, até porque o som é uma onda mecânica. Uma onda mecânica se propaga vibrando matéria. A diferença é que ao colocar a latinha e o barbante, esse som que está no ar vibra a latinha, a latinha vibra o barbante e transmite a vibração até a próxima latinha. Simples assim. O som é uma vibração mecânica. O som é uma onda mecânica e se tem meio material, ela vai se propagar por esse meio. E depois a questão fala que eles resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso e as demais condições permaneceram inalteradas. Ou seja, a força de tração desse barbante, a princípio, permanece inalterada. E a sua própria densidade linear de massa. Ou seja, o barbante tem sempre a mesma grossura à medida que você vai aumentando o seu comprimento. Então, a cada metro de barbante, você vai ter sempre a mesma massa, a mesma densidade linear de massa. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora. E aí vai reduzir a sua altura, período, amplitude, velocidade ou comprimento de onda. Bom, vamos focar em cada alternativa. A altura, quando a gente fala do som, a altura significa frequência. Uma nota mais grave ou uma nota mais aguda. Então aqui, com certeza, isso não vai ser alterado. Até porque, alterar a frequência, alterar a altura do som, acabaria mudando também o seu período. Porque frequência é o inverso do período e período é o inverso da frequência. Então a letra A e a letra B estão falando basicamente a mesma coisa. Que você vai mudar a altura, a frequência, o período. Então isso com certeza não acontece devido ao aumento do comprimento do barbante. Você não tem motivo nenhum para alterar essa frequência da vibração da onda. Bom, letra C, amplitude. Essa é a nossa resposta. Esse é o gabarito da questão. Prof, mas por que? Como assim amplitude da onda? Quando você produz o som, a amplitude da onda é o que determina o seu volume, a intensidade do som. Então um som mais forte, um som mais intenso, seria um som com uma amplitude maior. E um som mais fraco, menos intenso, é um som com uma amplitude menor. Acontece que ao aumentar o comprimento do barbante, a amplitude da onda que se estabelece no barbante, que será uma onda mecânica e transversal, ela vai diminuindo com o tempo. A onda perde energia com o passar do tempo. Pela própria resistência do ar, pela própria resistência do barbante, essa onda não vai se propagar sempre com a mesma intensidade. Isso seria no caso ideal, no caso perfeito. Na prática seria mais ou menos assim. A onda emitida, por exemplo, pelo cascão. Essa onda se transforma em vibração para a latinha. Essa latinha vibrando produz uma onda na corda. Claro que eu estou exagerando bastante aqui. Você não teria essa amplitude tão nítida, tão perceptível a olho nu. Mas a ideia é que daqui a pouco essa onda já vai estar um pouquinho menor. Tá vendo? A sua amplitude já vai diminuir um pouquinho. Daqui a pouco vai estar um pouquinho menor de novo. E assim por diante, até chegar lá do outro lado da corda. Então, quanto maior for a distância, menor será a intensidade do som percebida pelo cebolinha. E vice-versa, né? Um comprimento muito grande da corda não vai fazer com que o som chegue tão intenso assim do outro lado. Então, essa era a ideia da questão, tá? A amplitude da onda, ou seja, a energia da onda, vai diminuindo com o passar do tempo. À medida que ela se propaga nessa cordinha que é o barbante. Deixa eu só reorganizar aqui, né? Para deixar um pouco mais separado, um pouco mais simétrico esse meu desenho. Então, o gabarito fica a letra C. Mas vamos ver também a letra D e a letra E. Letra D, velocidade? Não. A velocidade dessa onda, ela depende de dois fatores. De acordo com a equação de Taylor, depende da tração da corda. E aí, você tá gostando do vídeo? Então, deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo, em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! Depende da tração da corda e da densidade linear. A tração é o quanto que a corda tá sendo puxada, é a força de tração, né? Com que ela está sendo tracionada. E aqui, a princípio, não vai mudar. Permanece inalterada. O cascão e o cebolinha estão puxando o barbante com a mesma força que estavam anteriormente. E a densidade linear de massa também não faz sentido mudar. Porque a corda tem sempre a mesma grossura. Você não está trocando a corda por uma corda mais fina ou mais grossa. E isso sim faria a densidade linear de massa sofrer alguma alteração. Então, a princípio, apenas aumentar o comprimento do barbante não muda na velocidade da onda. O que vai mudar, claro, é o tempo pra onda chegar do outro lado. Então, o tempo de percurso acaba se reduzindo. E muita gente acabou marcando período porque associou o período com esse tempo da onda chegar até a outra latinha. Mas isso não é período. Isso é apenas o tempo de viagem da onda. Período é o tempo pra onda completar uma oscilação. Então, o período tem a ver com a frequência que está sendo emitida por quem está falando. O período tem a ver com a frequência dessa onda mecânica, dessa vibração. E não com o tempo pra ela chegar até a outra latinha. São coisas completamente diferentes. Então, letra D já elimina também. E letra E vai reduzir o comprimento de onda. Também não, porque pela equação fundamental da ondulatória, o comprimento de onda depende da velocidade e da frequência. E como já comentei antes, a frequência não tem por que mudar e a velocidade também não tem por que mudar. Se a velocidade é a mesma e a frequência é a mesma, o comprimento de onda com certeza será o mesmo. E é engraçado como que algumas alternativas se eliminam. Porque se tivesse menor velocidade, ou seja, se a letra D fosse correta, a letra E também deveria ser correta. Já que nós temos uma relação que é diretamente proporcional entre a velocidade e o comprimento de onda. Então, se ela ficasse mais lenta por algum motivo, o seu comprimento de onda também deveria diminuir. Claro que eu estou falando do comprimento de onda da onda que se propaga pela corda, né? Aquela onda que viaja pela corda também deveria ter o comprimento reduzido. E como eu já tinha comentado antes, a letra A e B falam da mesma coisa, né? Alterar o período é a mesma coisa que mudar a frequência, ou seja, a altura. Então, de fato, o gabarito é a letra C, a onda vai ficar cada vez com menor amplitude por causa dessa maior distância entre as duas latinhas. Bom, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado e até a próxima aula. E aí E aí